Música Muitas coisas acontecem Meu coração padece De tanto amor Vivo em luz Estou longe de você Tudo é triste em não viver Até o sol que me limite Quando vem o rei Quando o arco ir Eu chego Música O respiro mais profundo Parece que tudo é grande Sorrir pra mim Música 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 Música